Fala galera, recentemente eu tinha feito um vídeo dizendo que eu ia desativar o canal, eu só queria falar pra vocês que agora tá tudo bem. Depois que eu fiz aquele vídeo, muitas mensagens de youtubers, de pessoas que eu conheço, e principalmente de vocês inscritos, chegaram a mim, dizendo o quão importante é o meu canal pra vocês. Sinceramente, isso fez eu recuperar as forças que eu não tinha, e me deixou muito, mas muito animado. Então só tô fazendo esse vídeo aqui pra dizer pra vocês que o canal vai continuar normalmente, soltando vídeo todos os dias, e agradecer de verdade a vocês por todo o apoio. Eu amo todos vocês. Muito obrigado por acompanhar, galera.